De fogo baixo e aceso, o fogão, o fogão ali, ai, ai Tem tudo aqui, uma zoquinha, leiteiro, fogão Uma bachada, rir e violão, e as carinhas Tem um fogão, os pés de fruta e de pôr E no meu peito de amor, plantei alguém, plantei alguém Que vida boa, que vida boa, sabo caindo na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa, sabo caindo na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Deixo quando vou, na terra do vilarejo da lagoa Salve o cenário e outras coisas que vai parar Lá, 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 vim, o meu carinha Tem um fogão, passo na estrada a poeira de lagoa Qualquer deseja que me for, eu vou passar Lua tá boa, e a paz Alô, quando eu vou, depois na lua tem alguém Que chame sempre de meu bem A besteira, a besteira Que vida boa, que vida boa, sabo caindo na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa, sabo caindo na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa, sabo caindo na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa, que vida boa, sabo caindo na lagoa